oi galera beleza quem não é inscrito no canal galera se inscreve aí e deixa aquele like maroto como vocês viram aí na capa do vídeo aí esses dois técnicos que eu comprei vou tá fazendo aí pra mostrar pra vocês um azul e cinza vou tá fazendo aqui uma coisa pra vocês peguei tamanho é então vamos investir e experimentar vamos ver comprei no arxpress novamente e agora experimentar né aí galera tem aqui esse bolso aqui ó bolso esse daqui é enfeite aqui é outro bolso né ele é 100% poliéster é bom bem fininho lisinho leve os acabamentos da costura não é ruim não é ruim daqui a pouco a câmera minha vai ficar perto vamos ver aqui a calça aí ficou apertadinha né aí a gente vai para ver no próximo teste aqui ó eu vou chegar na perna para garantir um pouco a você é um pouco a gente sabe se o cara não tem coisa que tem coisa que tem coisa que você eu mostrei que ficou formado, esse daqui eu peguei tamanho L, como eu lhe falei, que é feio, e aqui fica bem justo, bem justo, quando você botar o sapato de fogo aqui, vai ficar muito bom, agora vamos experimentar o cinza, ai galera, eu já experimentei o outro, e esse daqui galera, não vai dar em mim, porque é menor, não é para mim esse, esse daqui não é para mim, deixa eu mostrar, esse daqui não é para mim, é bem menor, que é para meu cunhado, menor que ele pediu, mas eu estou aqui mostrando para vocês aqui, um box bem raiz galera, experimentei o outro ai para vocês verem, peguei tamanho L, peguei tamanho L, o outro peguei, o meu lá, o outro peguei tamanho XL, muita gente fica perguntando, L é P, XL é M, e M lá, é PP, então, se liga nessa contravessa de tamanho ai, então está aqui, peguei direitinho, e eu paguei apenas R$128,00 a R$128,00 a R$170,00, tu paga, eu paguei nos dois, tu paga nessa base ai, de R$170,00 a R$157,00, dependendo da cotação do dólar, quando tiver no dia, então está aqui galera, quem gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, tá, deixa aquele like maroto, abençoado, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, e ai galera, gostou do vídeo, então, galera, quem quiser ai, está se inscrevendo, no curso de marketing digital, vou deixar o link na descrição ai, apenas trabalha de casa, não, deixe ficar para essa oportunidade, ter uma agenda extra, apenas trabalha com blog, facebook, instagram, é, tudo que blog, assim, html, tudo que você quiser, do zero, passo a passo, com o trabalho de casa, o link vai estar na descrição, e aí e aí e aí e aí e aí